Um casal de idosos está em estado grave no hospital depois de ter sido esfaqueado, ao que tudo indica pela própria filha, em Porto Alto, Benavente. A Record TV falou em exclusivo com um dos homens que salvaram o casal. Alertamos os telespetadores mais sensíveis para as imagens que se seguem. Foram estes os gritos e o cenário encontrados pelos vizinhos. Os ataques violentos da mulher de 42 anos eram recorrentes. Mãe e pai, os dois de 76 anos, já tinham apresentado queixa contra a filha. Pelas 5 da tarde, a GNR foi acionada para este prédio no Porto Alto, em Samora Correia. Os meios de socorro foram acionados para este rés do chão esquerdo. Foi aqui, neste vão de escadas completamente ensanguentado, que encontraram uma das vítimas com múltiplos ferimentos, inclusive é de dois golpes profundos. Lá dentro, junto à cama, estava a outra vítima, uma mulher de 76 anos, mãe desta suspeita. Só a intervenção de vizinhos travou a fúria desta mulher. A Record TV falou em exclusivo com um dos vizinhos que interveio e salvou os idosos. Eu estava a trabalhar no último andar, escutei alguns gritos aqui no hall de entrada, nas escadas, vi um chão gritando muito. Quando eu desci, eu me deparei com ele já sangrando bastante. Então, voltei ao interior do apartamento que eu estava, peguei algumas toalhas para fazer os primeiros socorros, e eu percebi que ele tinha tomado várias facadas. E escutei mais alguém sendo agredido dentro do imóvel, no rés de chão. Aí corri para o lado de fora, para pegar um cabo de enxada, para entrar no apartamento, porque eu não sabia quem estava a fazer o quê. Quando eu entrei, me deparei com um trans correndo para dentro do outro quarto, e a mãe caída ao chão todo ensanguentada. Isso que ele veio para o meu lado, eu pedi para ele se afastar e para deitar no chão. Como ele não fez, eu dei uma paulada nele, machuquei ele um pouco, e ele correu para dentro do apartamento de volta, para dentro do quarto de volta. E aí voltei a prestar os primeiros socorros para a senhora, que tinha tomado algumas facadas nas costas. Foi super frio, uma pessoa... Você via que a crueldade estava na cara do indivíduo ali. Ele fez o que fez sem remorso nenhum. Veio falar comigo, que já estava a ligar para a polícia, e só saía do quarto quando a polícia chegasse. Esta testemunha foi apanhada de surpresa, mas para os vizinhos a violência neste rés do chão era frequente. Alguns deles careceram da intervenção dos vizinhos, aliás, a maior parte deles. Tendo em conta a gravidade deste último, não eram tão graves. Mas eram bastante graves, sim. Tanto que nós chegámos a chamar várias vezes as autoridades local, e numa dessas o senhor até tinha a cara mais amassada, e ele claramente omitiu a dizer que caiu. Era visível em quadro clínico que ele não tinha caído, que tinha sido vítima de agressão. A mãe da suspeita tinha estado internada no hospital uma hora antes do ataque regressou a casa, para o que seria o mais grave dos episódios. Os vizinhos acreditam que as agressões da filha contra os pais se devem principalmente ao dinheiro. Segundo a Puramos, a alegada agressora está detida nas instalações da GNR, será ouvida em tribunal na manhã de quarta-feira, indiciada por dois crimes de homicídio na forma tentada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti